Fala pessoal, como é que vocês estão? Estou aqui ainda na Argentina, agora eu vou visitar um lugar histórico aqui que são as ruínas de Las Quilnes. E eu vou contando a história para vocês aí no meio do caminho, vou pegar aqui 4km de estrada de chão, não é rípio, é areia, deixa eu mostrar aqui, vou indo em direção às montanhas, acabou de passar aqui, e parece que são umas ruínas de um poevo que tinha aqui, que são muito legais de conhecer. Então eu vou indo para lá agora, gente, olha essa paisagem aqui maravilhosa. Já estou aqui na Ruta 40, não esperado a Ruta 40, eu acabei de entrar, na verdade, já vou visitar esse lugar aqui. Acabei de cruzar a ponte aqui de um rio muito importante da região, o Rio Santa Maria, e eu quero mostrar para vocês como é que ele está, gente. Olha só, é um filetezinho de água, e olha ali a largura dele no mapa, eu vou tentar deixar o mapa aqui para vocês no cantinho, para vocês verem o tamanho dele. Ele é grande e enorme, e o pessoal me falou que é um rio muito importante aqui da região, e no inverno aqui quase não chove, então ele se seca. E aqui, gente, já estou chegando na Ruta 40, a famosa Ruta 40, que eu nunca estive nela, então eu vou entrar aqui rumo a Cafachate, vamos lá, pegar a combo de novo e... Bom, gente, a entrada aqui das ruínas são 400 pesos, isso dá 10 reais, é bem tranquilo, e aí dá acesso aos banheiros e todas as ruínas, ao museu que tem, e a visita guiada. Bom dia! E aí, aqui, gente, já estou chegando, não sei se dá para ver no vídeo, mas ali já dá para ver alguma parte das ruínas. Então, vou estacionar o carro aí, e aí vamos começar essa visita aí. Bom, olha o tamanho desses cactos aí, gente, é lindo, lindo aqui. Bom, pessoal, vou começar aqui a visitação às ruínas, primeiro a gente vai ao museu aqui, ó. Aí, vamos clicar tudo e depois vamos ali para a parte de fora. Então, vou entrar aqui já para ver com o pessoal. Pessoal, a parte interna do museu é muito interessante, são quatro salas. Aí, eu vou entrar aqui na primeira, onde eles botam alguns vídeos, assim, projetados, ferramentas, e aqui está falando um pouco da história dos quilmes. Quando eu estiver lá fora, eu vou tentar entender toda a história, e lá fora eu vou contar para vocês. E aqui dentro eu vou prestar bastante atenção. Aqui tem algumas ferramentas, muito show. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, aqui na sala 4 tem exibições e peças preciosas. Vou mostrar algumas aqui rapidinho. Olha os arquifatos aqui, ó. Alguns já estão quebrados, mas estão bem conservados. Tem muito duro, lá atrás tem muito mais, ó. Muito legal aqui. Depois ali fora eu vou contando a história para vocês. Pessoal, eu comecei aqui a andar pela cidade agora. Vou explicar para vocês que essas pilhas de pedras, assim, pilhas, modo de falar, né, são oferendas de viajeiros, dos índios, que eles faziam... Cada um botava uma pedra, assim, empilhando, e a união dessas pedras protegia todos eles. E aqui já começa toda a cidade. Eu vou, dá para subir nos morros ali, eu vou subir. Tem visita guiada também, que aí paga mais a parte, né. Então eu vou dar uma caminhada, tentar olhar de cima, que também fica mais avistado. Olha o tamanho desses cactos aqui, ó. Enorme, enorme. A apacheta, ó. Lugar de oferenda a la mar de tierra. Esse é o que eu estava falando agora, da pilha, né. Gente, agora que eu estou aqui embaixo, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Ó, aqui tem um morro. Ali, nessa ponta aqui, nessa ali, são tipo fortificações. Ali, eles tinham toda a visão do vale, e eles usavam para proteger. E, gente, eu vou mostrar para vocês, vou contando um pouquinho da história. Aqui chove só em janeiro e fevereiro. Lá diz, né, chove só em janeiro e fevereiro. E depois a água provém dos montes, que é de gelo, do inverno. E, então, eles construíram diques, eles fizeram algumas represas para poder ter água e poder cultivar. E também faziam, tinha caça, tinha tatu aqui, tinha lhama, tinha alpaca. Então, aqui é um lugar redondo, ó. Como eles faziam, eles faziam uma pilha de pedra assim. E outra lá, e no meio é o recheio de barro. O barro segura bem a umidade e tudo. E essas redondas eram onde eles guardavam as colheitas. E daí as quadradas são casas. Eu vou conseguir mostrar. Ó, ali tem outra. Vou chegar mais perto ali. Olha só. Que grande. E aqui é onde eram as casas, ó. Esquadrada com uma entrada, mas eu tinha só uma entrada. Aqui foi só a entrada de uma casa. Olha só. Acho que dá para entrar, está aberto. É grande aqui, ó. Olha, daí aqui tem acesso a outro lugar. Imagina o trabalho que eles tiveram para fazer tudo isso. Nossa, cresceu um cactos aqui. Uau, que lindo. Olha só o tamanho dele. Aqui dá para ter uma vista bem melhor, gente, ó. Dá para ver muitos detalhes. E lá é a outra face, face norte, que eles chamam. E eles cuidavam de todo o vale aqui, ó. Lá passa o Rio Santa Maria, ó. Só que ali ele está seco. Ó, subi um pouco mais aqui, ó. Aqui está toda a cidade. E aqui, gente, tem toda a água que vinha das montanhas. Essas aqui, lá detrás também. Lá para lá ainda tem, estou vendo pedras, ainda tem área que era dos quilmas. Porque eles eram em torno de 3 mil para mais. E de todas as montanhas, eles coletavam água e tinha uma represa, um diquezinho que era em cima. E aí os cultivos eram abaixo. Aí eles faziam irrigação conforme eles queriam, né. Então eles cultivavam milho, feijão, muitos grãos, assim. E lá, gente, não sei se dá para ver. Ó, tem neve. Ó lá. Então é essa neve que ela derrete e vai para... Para esses diques e eles podiam passar o inverno assim. Aí está, gente. Aqui está bem melhor de mostrar. Ali já começa a cidade. Vai baixando, vai baixando. Eles usavam as áreas mais planas para o trabalho. Para plantar, colher. Que é desse lado aqui, ó. Todo esse lado para lá, para trás. Eu vou tentar filmar. Já filmei, né. E... O pessoal, eu cheguei aqui no máximo que dá para subir na trilha. Que ela dá a volta, assim, né. No morro. E esse lugar, assim, é muito emocionante. Eu cheguei a me arrepiar bastante assistindo ao filme ali que conta a historiezinha. São 12 minutos. E... E conta como os quilmes chegaram até aqui. Que eles vieram caminhando para os Andes. Mas se estabeleceram aqui. Encontraram essa área enorme. E também fala que... Sobre os conhecimentos. Como eles eram passados de geração para geração. Que eram justamente os mais velhos que passavam esse conhecimento. Os anciões, que eles chamam, né. Os abuelos. Os avós. Que... Imagine... Estar num lugar que ia dar seca a maior parte do ano. E... Quando chega momentos difíceis. Quem que dá... Quem tem experiência que toma as maiores decisões do que fazer. Como passar pelos momentos difíceis, né. Imagine um lugar como esse, gente. O rio lá está seco. É normal ele estar seco. Só chove janeiro e fevereiro. Como é que eles vão plantar feijão, abóbora, milho aqui nesse lugar. Então eles caçavam e plantavam. Eles tinham um cultivo muito forte. Como eu falei para vocês. Eles eram muito inteligentes. Eles canalizavam a água para fazer algumas represinhas. Para ter água ali na parte de cima. E daí largavam de pouco a pouco para as plantações, né. E usavam água do degelo também. E tinha muitas nascentes. Que hoje já não existem. Havia muitas, muitas nascentes aqui na região. E hoje já não existem essas nascentes. Então com certeza já existia muito mais água do que o pessoal tem hoje. E há muito menos pessoas. Hoje já são muito mais gente nos povoados. Que estão usando dos recursos, né. Cavam poços e tal. E toda a questão de mudanças climáticas. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficam com essa imagem aqui, ó. Maravilha. Quem vem aqui pela Ruta 40 em direção a Cafajate. Rumo Norte. Venha conhecer aqui as ruínas de Quilmes. Que vale super, super a pena. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau.